Sempre auxiliando você! Ok, são 7 horas e 13 minutos, nós já estamos de volta com o programa Cidade Alerta, edição Primavera do Leste, pra você que nos acompanha na cidade de Pochorel, o nosso boa noite, obrigado pelo garim, pela audiência, alô amigos, no distrito de Alto Coité, obrigado, alô você no sítio, na chacra, na fazenda, nos assentamentos, nos quatro cantos da cidade de Primavera do Leste, sejam todos bem-vindos, hein? Olha, a polícia judiciária anuncia greve, quem tem mais informações é o nosso repórter José Antônio Araújo, na tela aqui, Alessandro Guiamano. Uma movimentação aqui, por enquanto é tranquila, na delegacia de roubos e furos, como a gente vai mostrar agora, alguns cartazes foram espalhados aqui nas paredes da delegacia, quem chega, já tarde de cara logo, com os cartazes, os escrivães, em greve, algumas pessoas vieram aqui para o registro de Alcântese, por enquanto não conseguiram, porque a questão dos trabalhos foram reduzidos, apenas 30%, a categoria agora do governo reajuste samarial, que já vindo se informando desde o ano passado, a gente vai mostrar aí... Estúdio TV Primavera, este é o programa Cidade Alerta, edição desta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015. Valeu galera, um abraço. Tchau. 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 Tchau.